E aí galera, continuando o jogo no mesmo local, no mesmo canal A carninha do mesmo jeito, o jogo do mesmo jeito E vamos lá Escutando aquele modão, tomando aquela gelada Cuidado, não bica não Você está arriscando Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E reflete em menos de minuto Você se traz mal com o corpo E logo o bicho apareceu Quando a cordeira eu te vi Tem que desespero Minhas lágrimas Não foi, velho, não tem barco não Ô, toma, vai tomar ou não, velho? Suave? Eu também É aqui, velho Na segunda gaveta Mais uma pequenininha aqui? É Caralho, como é isso, velho? Estratégia Mas não encontrei morado Vocês estão muito certos, mamãe Está fazendo fácil, mamãe Essa bola vai ter que entrar Essa bola vai ter que entrar Não, não encontrei morado Não encontrei morado Manda essa bola, vai Aqui é o final Não encontrei morado Não encontrei morado Pois eu não encontrei morado Mas vou parar Vai lá Ficou ruim não, hein? Ficou ruim não, hein? Ficou ruim não, hein? Se picar essa bola Deixar na boca pra mim Aí é sacanagem Vai jogar essa praga pra lá Não erra, não Não, moleque Paga meu dolinho Dois? Ué? Olha seu dolinho aqui, papai Tá certo Deixa eu tirar meus 10, inclusive Não, tem que deixar os 10, não, não É, ué, porque Eu tô pagando o seu Agora não vai abrir o outro, né? Você pode botar os 10 e pagar um Hã? Agora no próximo jogo Você pode botar os 10 e pagar um Não, você pode botar os 10 do seu bolso E pega esse 1 que eu te dei E põe nada Valeu pra esse jogo agora Não, ué Eu não te dei um dólar agora? Dei Esse é o que eu dei Da parte que eu perdi, certo? Certo Agora eu tô pagando Eu tô pagando da próxima aqui, ó Aí você põe os 10 no bolso aí E aquele que eu te dei aqui, ó Tá certo? Vamos as bolas aí Ah, tá certo Tem que vir, né? Marcar lá, né? Porque senão depois fala que nem É, marcar lá Marcar lá Saldinha igual pegou um gás, galera Pegou um gás, vamos pegar uma gelada também Não só o gás não, tá, gente? Hi, hi, hi Muito bom, muito bom Chega o bete Foi mesmo? Foi rápido, rapaz Essa morreu ligeira É muito efeito Seus efeitos ainda domizam em mim Ih, agora ele tá achando que ganhou Tá cabuloso Tá demais, hein? Quero ver o cabuloso porque matar isso aqui Se ele matar, né? Matou, e o cabuloso agora? Cadê o cabuloso? Agora que eu quero ver o cabuloso Bola morta, chutar cachorro morto é fácil Isso é Tem, tem aí Tem um telefone aí É, tem o mais também morrendo ali junto Sabe comer, né? Como é que é? O Willy tá passando o giz na boca da garrafa, velho Que tal? Brincadeira Aí é osso Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Eu não choro Sem o seu amor Não dá Sem o seu cabuloso É fria Até o doido que é pra ter dezinho É fria Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é pra passar A saudade tá batendo Volta pra casa Cozelo E aí, Tomás? Vai só, Diano Deixa eu mexer minhas bolas aí, rapaz Você mexeu minhas bolas Minha bola tava aqui, pai Tava pra baixo Que isso jogou lá pra cima Vai, triscando o bolãozinho Não vale? Triscando não, triscando Tá mexendo Desce meu quarto aqui, né? Tá empurrando, né? É O bolão tá correndo pra lá E pra cá na ponta do taco Vai, que isso, rapaz Ainda bem que eu tenho A prova do crime aqui Bora, vai Vamos acompanhar Como é que mata a bola agora Aí, ó Só pega no meio Tá empurrando Tá empurrando Fria, né? É sério Que o ar E bola! Olha a bola Que as pessoas Vem Manda um abraço para o meu amigo Cláudio 300, lá de Ribeirão Preto Nossos amigos aí da sala do vovô Manda um abraço para o meu amigo Cláudio 300, lá de Ribeirão Preto Manda um abraço para o meu amigo Cláudio 300, lá de Ribeirão Preto Aí lascou, tomei mais um, olha o Saldinha quer recuperar o cash dele rapaz Me tourei, me tourei, a cara do Saldinha Peixão Peixão Pesado Peixão 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 Tô zoando Jô, tô zoando Tô zoando Fica de crédito, põe Tá bom, tem 4 dólares de crédito Pode chegar o Bet aí Chocou, igual tá até dando crédito aqui Tá igual a financiadora Sou de Buenas Vou botar aqui pra você escutar o modão Escutar o modão massa Entendeu? Ver um joguinho da galera aí Abrir uma cerveja Acompanhar aí Sossegado Sexta-feira Entendeu? É nóis aqui na Calife É mais ou menos esse modelo João e Saldinha Saldinha tá até andando mais cedo Vê se o João vai pro Valo Vê se o João vai pro Valo Vê se o João vai pro Valo Tá aí Não foi, não é? Vê se o João vai pro Valo Vê se o João vai pro Valo Vê se o João vai pro Valo Quem chora ainda lembra Quando você quer se rasgar Não se rapiria escadinha Quem esqueceu não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando você quer se rasgar Não se rapiria escadinha Quem esqueceu não chora Quem fala bem Quem chora ainda perde o sono Não se rapiria escadinha Isso aqui é mais de redenção É de redenção O João é? Estamos aqui jogando assinuquinho Com o meu irmão, com o João Estamos jogando assinuco aqui Com o meu irmão, com o Ily, com o João Que está passando uns dias aqui na Califórnia Ele é bom o meu irmão Olha o meu irmão Olha o meu irmão Oi Sim, e aí, tudo bem? Sim Que horas que serve? Que horas? Diga alguma coisa lá Já estamos jogando? Já estamos jogando? Ok, o João foi a Olita A Olita De nada Isso aí? Isso aí? O marrom O João criou uma cuia? Eu tenho que pegar ela Aonde? O Nicolás Isso A minha é igual Entende? Jovem? Fica O João Jovem? Jovem? Ah, você sabe? Não precisa jogar a estrada Saabe, rapaz Meu filho vai ficar na casa Não sei Jovem? Jovem? Você tem que xinguar na estrelak? Fique que felicidade Quanto eu tenho que jogar no estrelak? Não sei Você joga? Você viu aquela mesa bola? Você viu no Facebook aquela mesa bola? Isso nunca rola, é igual o telefone O taco tem o sensor, a mesa tem o sensor Ah, eu vi que já faz a mesa Você faz aqui e aparece aqui, hoje a bola vai bater Não tem graça, não tem graça nenhuma Telefone? Não é? Você se transformou E quando desapareceu Olha o seu quadro, para dentro dele Que desespero Do meu travesseiro Faltou o Porsche Vamos ver como está o movimento aqui atrás Vamos ver como está o movimento aqui atrás Esse aqui é o Billy Olha o Billy Olha o Billy Olha o Billy aí galera Olha o Billy E aí Billy? Você é muito bonitão Billy É Billy o nome dele, eu estava achando que era Pig Mas é o Billy Olha o Billy Olha o Billy O Billy é bonitão, é o cachorro do João Os cachorros Esse cachorrinho junto com o outro cachorro Ele estava na rua perdido Aí o João pegou ele para ele Né? O Billy caçou o dono Vem parar aqui na porta da casa do Billy O Billy pegou os dois cachorrinhos Aí, deu esse aqui para o João E deu o outro cachorro para o Miguel Um amigo nosso Ele botou o nome do outro cachorro de Caetano E o Billy está aí, só viajando agora na carreta É o companheirão agora O João mandando no Pet Shopping Está todo bonitão com esse pelão dele Peludo Deixa um rasqueirinho aqui Ixi, o bife está quase queimando Ele já está no jeito de cortar já Vamos chamar um pouquinho Tem mais carne guardada aí, não sei aonde, mas tem Que nós trouxemos bastante carne Né, Billy? Dá um alô para o canal aí, Billy Galera, final de semana aqui é isso Sexta-feira Você reúne com os amigos Joga um baralho, joga uma sinuca Né? Diverte um pouquinho Né? Dá um couro nos patos E... Vez em quando Galerinha mais nova sai para uma boate Uma parada assim Mas no geral Aqui na América A galera fica dentro de casa Ainda mais no inverno, chovendo, nevando Em outras regiões Aqui está chovendo muito Chovendo, nevando Aqui está chovendo Nova York New Jersey Para lá está nevando Né? Ó, modão Então, a galera Reúne em casa mesmo Com os amigos E o pau quebra Cerveja Um bar Um carteado Ou então só para jogar a conversa fora Contar o caos Contar o que aconteceu no dia Como é que está o movimento Fala de trabalho Fala de tudo Entendeu? A América é isso Não se iluda muito não Se você não é muito fora disso Entendeu? Muitas pessoas vão optar em viajar E tal Mas se viajar todo final de semana é complicado Entendeu? Tem que ter Tem que ganhar muito bem Tem que ter um café bom, né? Um cafezinho que eu falo é o dinheiro Entendeu? Para poder estar viajando Lógico que existem muitas pessoas assim Mas a grande maioria aqui nos Estados Unidos Elas curtem É... Essa parada de ficar Final de semana Às vezes na casa de um Na casa do outro Entendeu? E aí vai E sempre que E sempre que você vai na casa de alguém Você leva a cerveja Você Ajuda com o dinheiro para comprar a carne As coisas que tem que fazer, né? Para que o dono da casa também Não saia do prejuízo, né? Se ele for fazer festa toda vez Bancando os outros Aí fica difícil Ninguém vai Vai chamar para fazer nada E é sempre bom Estar reunindo com os amigos Entendeu? E curtindo Espero que vocês tenham gostado desses vídeos aí E... A bateria está quase acabando Mas dá para fazer mais um ainda Beleza? Vou encerrar esse vídeo aqui E depois não é que eu voltar a jogar ali com saudinha e tal A gente Toma mais uma Joga mais uma sinuquinha E é nóis Valeu, um abraço Até o próximo vídeo